salve clã beleza cês tão bom né então hoje eu vim trazer um vídeo de pesca aqui primeira vez que eu faço aqui eu comprei algumas james larry e jessica larry pra usar eu comprei o cara acho que sente cada uma a o james larry eu paguei 1k cada e jessica larry eu paguei 1.5k cada bem mais caso um preço do james e metade da mulher risca da que viaja é essa nem sei o que eu tô falando mas então é na jesse especial larry pode vir estar no chine estéreo estádio e chancor solo dropa alguns itens da da quest pra pegar rapideste por isso que o pessoal eu peguei essas imagens do do blog pxg tem uma olhada lá é tos e eu dropei mais da esses itens da chine estéreo eu vendi um carinha que fazia o sou só acho que é sou só seu nome do do bagulho lá pra fazer a quest e eu acho que ele pagou 2k cada e eu peguei eu acho que umas 20 mano não me lembro mas mesmo assim é só chine posta eu nem sei porque essa isso que vale mais sendo que os chines que vem não nem são tão bons assim e e o o o o o o level da fé pra você cala a boca lá o cara aí também trabalhando aqui o 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 Usar essa isca é 70 ou mais Então aí vocês devem Estar se perguntando Será que vale a pena comprar Essa porcaria dessa isca E eu vou lhes falar Que é uma bosta Eu não compro isso nunca mais Eu compraria Se fosse pra mim um papesta Porque da Aumenta razoavelmente A skill Aí compensou por causa disso No mais não presta não Prefiro James Lurie Que é mais barato Então vamos pra ele aqui James Lurie Especial Lurie Pode vir em Shine Goldin, Sea King Lanturn, Shine Lanturn Não veio essa bosta Magikarp, Shine Jante Magikarp e Shine Spira Pra usar ela Level 50 ou mais Eu paguei Cerca de 1k a cada 1k a cada Em cada Lurie Chorei o preço com o cara Mas o raparigo Não abaixou o preço De jeito nenhum E nele Nossa, nessa vez Dessa vez eu tive muito azar Porque só veio Shine Goldin E Veio alguns Shine Shine Sidra E Eu acho que foi só isso E no final E no final Veio duas Shines de Antimagikarp Sobre A última vez que eu comprei Quando eu jogava no Antigo Acro Não existe mais Agora é Thunder Veio Shine Lanturn E veio bem mais Shines Do que Dessa vez que eu comprei E Agora vamos pra Considerações Finais Vale ou não A pena comprar Essa risca Em relação A Jéssica Especial Lurie Essa compensa bem mais Porque Pode vir Shine Lanturn E Shine Giant Magikarp E o Shine Giant Magikarp Dropa É Acho que é Shine Magikarp Fins Que a galera Compra no Market Pra fazer Food Comprarando Aquele lá Nunca comprei Mas Dizem que é Easy Little Peasy Pra fazer Quest Nele Eu senti Que compensou Mais Sobe Quase O mesmo Tampo Do Skill De Pesca Que A Jessie E Vem Vem Mais Shines Então Eu vou Falar Quais São Os Itens Que Os Shines Podem Dropar O Shine Gold Eita Por Calma O Shine Gold Gin Ele Dropa Fish Fin Water Gin E Blue Fish Fin Esse Blue Fish Fin Os Caras Usam Pra Quest Lá Do Rapidash É Stereo Ele Dropa Blue Gin Star Esse Daqui Que Eu Vendi A 2K Caras Ele Dropa Também Water Gin E Rubi E Esses São Da Jessie Special Lully Agora Eu vou Falar Do James Ele Vem É Pode Vim Lanterna Tá Boa Não Vou Ter Lanterna Na Dex Nossa Eu Comprei Um Chip Mano Que Professor Pass Que É Muito Foda Velho Dá Pra Você Ver Todos Os Itens Que Pode Dropar Que O Pokémon Pode Dropar Que O Come Shine De Ant Magikarp Ele Vai Dropar A Shine Magikarp Fim É O Drop Rate É De 100% Pode Vim De Uma Dessa Toto Zinho Aqui Outro Também Que Ah Vem Shine Consola Também Esse Também É O É Da Jessie Special Lully Ele Dropa Green Pierce Of Coral Coral Porra Velho Joel Santana Do Pode Vim Também Water Red Smell Stone Water Stone Water Femble E O Drop Também De 100% Só Que Este Eu Não Consegui Vender Até Hoje Porque Ninguém Contra Tá Aqui Parado Na Bag Na Bega Baga E É Só Isto Que Eu Tenho Eu Acho Que Eu Não Esqueci De Nível Deixa Eu Ver Se Cade Esta Mostra Acho Deixa Eu Ver Se O Sidra Dropa O Sidra Não Dropa Nada Especial Não Ele Só Dropa Mesmo Que Um Sidra Normal Acho Que São Só Esses Que Drop Mesmo Então Foi Isso Galera Se Vocês Gostaram Do Vídeo Deixo O Jorra Em Final Divulgo Com Os Amigos Estamos Quase Pegando 400 Iscritos Estou Feliz Pacas Valeu Mesmo Tchau Ah E Não Se Esqueçam Que No Próximo Vídeo Vou Fazer Um Projeto De Shiny Time Close E O Bagulho Tá Doido Vai Ficar Muito Engraçado No Vídeo Esperem Que Vai Ficar Top Valeu Falou Ficar Toe Isso Tchau, tchau. E aí 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 E aí